Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e hoje nós faremos um vídeo especial, uma entrevista com o arqueólogo João Carlos Moreno Juca. Então, vamos começar conversando, fazer aquela pergunta que é de praxe, como você escolheu a arqueologia como profissão? Eu tinha dois sonhos quando eu era pequeno. O primeiro, que é o mais óbvio, que é ser astronauta, mas eu descobri que física é uma coisa muito mais complicada pra mim. Aí eu resolvi a arqueologia porque eu sempre tive muito interesse na origem da humanidade, evolução humana, sempre me achava tudo aquilo fantástico, eu queria saber como que era. Na arqueologia, a gente estuda várias áreas, e geralmente as pessoas se especializam em uma área. Você se especializou em líticos, que na linguagem popular seriam as pedras lascadas. E por que o interesse em líticas? Pedras lascadas e polidas. Sim, lascadas e polidas. Eu trabalho mais é com as lascadas mesmo. Meu interesse foi, não era, eu não tinha nem entendimento quando eu fui entrar na graduação o que era um artefato lítico, como que fazia a pedra lascada, não fazia a menor ideia. Fui fazer o curso achando que era, é, bom, sabia de evolução humana, mas também achava que tipo, nossa, os dinossauros, nossa, o voo das pirâmides do Egito é tudo tão legal e tal. Aí eu entrei assim, aí que eu entendi que não é bem essa fantasia que a gente vê na mídia e descobri que não tem nada a ver com dinossauro, né, que são só, a arqueologia só trata de humanos. E dessas coisas, dos seres humanos, o que sempre me agradou mais são as coisas mais antigas. Que é comum ter paixões, né, que você vê aquelas que só gostam daquilo que é mais antigo. Eu queria muito a evolução humana, mas no Brasil a gente não tem coisas tão antigas como se tem no velho mundo, na África. Aqui no Brasil as datações mais antigas aceitas na comunidade científica que são de 14 mil anos, tem algumas coisas um pouco mais antigas por aí que a gente sabe. E o que a gente tem nesses sítios também não tem muito esqueleto. O que a gente mais vai ter é a pedra lascada, que é o que preserva. Então, por que não estudar aquilo que é o que mais tem e te dar um monte de informação? A gente consegue tanta informação de um artefato lítico e dos resíduos da produção dele, isso me encantou tanto. Falei, é isso que eu quero, é pedra e osso quando tiver, eu quero essas duas. Acabou que a minha oportunidade maior, que sempre mais me apareceu, foi com os líticos. Acabou indo bem mais para as áreas líticas mesmo. Falando nas réplicas, você tem um site onde você divulga as peças que você faz, porque vamos frisar novamente que venda de peças arqueológicas é crime. Mas para quem gosta, você pode comprar uma peça feita por um arqueólogo especialista também em arqueologia experimental e no período lítico, que é o principal. Ou seja, você não vai estar comprando uma peça que não tem nada a ver com nada que foi feita de um livro, né? É de alguém que sabe lascar e que pesquisa sobre o assunto, então é uma peça confiável. Então, me explica um pouquinho disso, desse seu processo, desse seu trabalho agora, de também fazer aqui pessoas que expõem e fazem coleções e têm interesse. No início eu não tinha a menor intenção de, nem tinha pensado em fazer réplicas assim para vender. Eu pensei, pô, mas realmente eu devia vender para valer, né? Falei, vou montar uma lojinha, porque eu tenho certeza que tem gente interessada em ter materiais como esse, material didático, para você mostrar em sala de aula ou você vai fazer educação patrimonial, que é o que você faz. Você pode levar uma peça dessas, se você não tem o material arqueológico em mãos para mostrar, você leva uma réplica e mostra esse tipo de material, como que ele é feito, essa tecnologia, essa forma, com esse tipo de material, que é o cílix, o arenito, nessa região você encontra isso, nessa região você encontra aquilo. É muito didático você mostrar isso. E também para exposições. quando você não tem materiais que não são típicos da sua região, né? Eu posso fazer uma réplica de um material que não existe no Brasil para um museu brasileiro. E você vai ter uma réplica desse material no seu museu e as pessoas que não vão ter oportunidade de nunca ir para fora e aprender sobre isso, podem aprender no museu com as réplicas. Então por que não vender para pessoas que têm esse interesse? Também tem pessoas que têm interesse pessoal em ter essas coleções, então eu achei interessante também vender para elas. E é bom que... é bom falar que as réplicas podem muitas vezes ser confundidas com os materiais originais. Quer dizer, isso é original, mas é material arqueológico, não pode confundir uma réplica arqueológica com um arqueológico de fato. Então uma coisa que eu sempre faço é fazer tipo uma assinatura em todas as peças e uma pessoa que vai olhar esse material, que entende da análise, vai olhar aquela assinatura e vai falar Ah, isso daqui é uma réplica. Então sempre tem uma marquinha que eu sempre deixo, eu sempre explico para a pessoa que eu vou... Tem uma marca nessa região que você vê que está meio pulidinha, tem dois listras ou três pontinhos. Então está lá, a pessoa não... Que identifica que é uma réplica. E outra coisa que me chama a atenção na sua trajetória profissional, que além da pesquisa acadêmica que você tem, da trajetória de graduação, mestrado, doutorado, você também tem uma preocupação com a divulgação científica. E tem há um bom tempo já um site na internet, que é o Arqueologia e Pré-História, onde tem vários colaboradores, que eu sou uma delas também, mas pessoas que escrevem textos sobre arqueologia, né? E é uma forma de quem não é da nossa área e de pessoas que estão aprendendo, terem um contato. E você também tem o canal, que é Arqueologia em Ação. Então explica um pouquinho dessa sua experiência, como você acha que o público recebe e se você já teve alguma defolutiva também, tipo pessoas que acompanham, que fazem perguntas, como que é essa recepção do público em relação aos canais de comunicação com os não-arqueólogos ou aprendizes de arqueologia que você tem? Eu... Bom, foi em 2013 que eu montei o site Arqueologia para História. No começo eu montei porque eu queria algo a mais além do meu mestrado para fazer, porque você ficar direto apenas fazendo aquela pesquisa, assim, às vezes te cansa, mas ao mesmo tempo eu gosto demais da Arqueologia para ficar fazendo um hobby fora da Arqueologia. Então eu pensei, por que não divulgar um pouco mais de Arqueologia para quem não entende da área, né? Então eu montei o site, um site que não tem fim lucrativo nenhum. Não ganho nada para isso, às vezes eu até gasto para manter ele no ar. Mas eu fico muito feliz, me dá muito prazer manter o site, porque eu vejo que ele está preenchendo uma lacuna que eu nem imaginava que existia na época. Hoje eu entendo que existia uma lacuna, ainda existe uma lacuna, se você pensar o quanto de divulgação científica existe de Arqueologia no Brasil. O que mais você tem, tirando os sites que hoje existem de Arqueologia para divulgação, há cinco anos atrás você tinha só matérias em jornais, revistas, e não era muita coisa, e ainda com informações equivocadas, e às vezes muito equivocadas. Ou então as pessoas estão só aprendendo com base nos filmes, livros, que estão misturando Arqueologia com Paleontologia, e Alienígenas, e Aventura, e Tiroteio. E não é bem assim, é que o arqueólogo não vai bater em nazista, né? Mesmo que a gente queira. Enfim. E eu vi que ele está preenchendo essa lacuna com base no retorno que eu tenho das pessoas. No primeiro ano a coisa foi indo meio devagar, as pessoas ainda estavam conhecendo o site, eu não dedicava tanto tempo, ainda não consigo dedicar tanto tempo, às vezes eu consigo, às vezes não. Que bom que agora eu tenho colaboradores como você no site para me ajudar a manter o site. Mas eu vejo que isso tem um retorno com base em quantas pessoas compartilham as notícias que a gente publica no Facebook, no Twitter, o quanto elas comentam, às vezes comentam fazendo perguntas, ou só simplesmente comentando o nome do amigo, ou de uma pessoa que eles conhecem. E aí, fulano, olha isso, encontraram um sítio arqueológico na sua região. E aí, fulano, isso daqui você tem interesse. E toda semana eu recebo pelo menos uns 4 ou 5,5 de pessoas falando que ou elas encontraram um material arqueológico na cidade delas, na casa delas, na fazenda delas, ou ficaram sabendo de alguém que tem alguma coisa e mandam fotos. Às vezes são coisas que não é nada, mas a pessoa acha que é um material arqueológico, é só uma pedra que tem uma forma meio parecida. E às vezes as pessoas me mandam, esses dias uma pessoa me mandou uma foto de uma ponta muito parecida com essa. Aí eu fiquei, nossa, quero saber quem é essa pessoa, porque até eu tenho interesse pessoal nisso. Eu já teve casos de pessoas mandarem informações de sítios arqueológicos. Eu entro em contato com arqueólogos da região, do Mato Grosso do Sul, de Minas, eles falam, ó, não sei se tem interesse, mas uma pessoa encontrou o sítio com esse material aqui. E o arqueólogo daquele departamento vai entrar em contato, porque ele tem interesse. Porque essa pessoa que encontrou não sabe quem procurar. Ela vai na internet procurar arqueologia, a pré-história, e encontra o site Arqueologia para História. Em vez de encontrar os sites dos departamentos, que a pessoa não sabe quem contatar, quem é arqueólogo, quem não, eles mandam para o site. As pessoas não sabem da existência do IPHAN, por exemplo, para falar, olha, encontrei um sítio. Eles entram em contato com o site Arqueologia para História, em vez disso. Porque eles não sabem nem da existência de um IPHAN, do Instituto do Patrimônio, que cuida de tudo isso. E no site a gente acaba encaminhando para outros arqueólogos dessas devidas regiões que vão fazer os procedimentos. Também tem muita gente que entra em contato por causa que eles querem se tornar arqueólogos. Eles me fazem perguntas. Alguns já descobriram que tem uma página num site falando como se tornar arqueólogo no Brasil. E mesmo depois que eles leem o texto, eles mandam um e-mail perguntando dúvidas mais específicas. Ah, mas como que é o curso daquele lugar, professor? Mas eu estou preocupado com uma coisa muito específica na arqueologia. Ou, ah, eu sou de outra área, mas eu quero me tornar arqueólogo, porque eu não sabia que existia arqueologia no Brasil. E a gente tenta dar aquela ajudinha. Então, está tendo um retorno muito grande no site. Eu vejo que ele está preenchendo uma lacuna nessa forma. Legal. Isso é bom, atingir as pessoas, né? Atingir as pessoas. Essa é a ideia. Porque, às vezes, a gente tem um discurso que é muito entre a gente, né? Sim. Uma linguagem entre a gente e o site. E o Arqueologia em Ação, ele já veio por um outro caminho. Que eu também não esperava. Eu achava que os dois podiam seguir o mesmo caminho. O Arqueologia em Ação é o canal do YouTube. E ele está mais voltado a entrevistas com arqueólogos. E agora eu estou fazendo demonstrações de como replicar, tem fatos críticos e tal. Só que esses vídeos, diferente do site, no site as pessoas mandam e-mail fazendo perguntas bem genéricas. Ah, eu não sei como é que é isso. Os vídeos eu já estou tendo um retorno diferente. Eu estou tendo um retorno de estudantes de arqueologia e professores de arqueologia ou de história me falando, eu estou usando os seus vídeos nas minhas aulas. Eu fiquei assim... É verdade! Eu não fazia a menor ideia, né? De que ia chegar a se passar em sala de aula. Porque tem coisa que eu... Não sei lá. Sério, vale a pena passar em sala de aula? Porque é uma coisa que os vídeos também estão em uma linguagem mais leica. Não está muito acadêmica. Que é para o público mesmo entender mais. Só que ele está sendo mais consumido, os vídeos, por um público mais acadêmico. E isso me satisfez um pouco. Mesmo que eu não seja utilizado em uma linguagem bem acadêmica, você vê que as pessoas de outras áreas também estão gostando muito por não ser uma linguagem acadêmica. Porque eles estão entendendo melhor. Isso também está me deixando muito feliz. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre o João, sobre o trabalho dele, entrem lá no Arqueologia em Ação. Também acessem os dois sites. Vai ter aqui na descrição do vídeo, tanto os dois sites quanto o canal no YouTube. E compartilha Arqueologia Alternativa. Compartilha Arqueologia em Ação. Se inscrevam nos dois canais. E até a próxima.